Isso era muito, cara, tipo, era muito longe. E a outra coisa que tinha é que o meu timbre de voz, ele era um timbre de voz que lembrava muito o timbre de voz do Zezé. Então, o que eu ouvia era desanimador, sabe assim? As pessoas gostavam e, tipo, falavam, ó, canta pra mim, canta, eu cantava, papapá, pô, era bom pra caramba. Mas eu recebia sempre aquela notícia, tipo, se você continuar, tipo, você não vai virar nada, porque é muito igual. Só que eu não achava nada igual. E se você, as pessoas vão ouvir hoje, se você for ouvir, fazer um comparativo, você vai ver que não tem nada a ver. Mas na época parecia, né? Não, aí o que aconteceu? Eu nunca tive essa coisa do sucesso, sabe? Não tinha assim, ai, tipo, preciso fazer sucesso. Como eu vejo hoje, tipo, eu nasci pra música, entende? Eu nasci pra música. O meu dom é fazer música. Eu nunca acompanhei mercados. Você vai acompanhar minha carreira, você sabe. Eu nunca acompanhei o mercado. Eu tenho uma paixão pela música. Então, tipo, se eu gravo uma música e ela não dá certo, meio que foda-se. Tipo, eu não tô nem aí. O que me interessa é eu estar fazendo aquilo que eu amo fazer. Se eu conseguir atingir a vida de uma pessoa, pra mim já tá de bom tamanho. Quando surgiu esse movimento universitário, a coisa que eu mais escutei... Ah, você não vai mudar, você não vai... Eu falava, lógico que não, cara. Eu não vou mudar. A minha música, ela é essa. Eu sei fazer isso. Eu sou um cantor de música sertaneja, de um sertanejo romântico, de um cara que gosta e carrega essa bandeira. Então, eu não vou mudar o meu estilo, porque o mercado mudou. Eu não tô aqui pra buscar o mercado. Se eu for fazer isso, eu vou estar indo contra tudo que eu pensei pra minha vida sobre música. Então, porra, tomei pancada de tudo quanto é lado. Era o dia inteiro. Começou as pancadas lá, quando era a voz parecida com a do Zezé. Tipo, as pessoas falavam, não vai dar certo. Zezé já existe um. Se você não montar uma dupla, você tá fudido. Isso era o que eu ouvia. Só que aí, cara, eu gravo um CD, o menino era até cunhado do Alex, chamava Adriano e Anderson na época. E ele ia gravar um CD e falou, ah, você não tem umas músicas pra me dar? Eu falei, tenho. Aí eu gravei um monte de música pra ele. Fui gravar num estúdio chamado Teles, em Belo Horizonte. Chegou lá no estúdio do Teles, tipo, eu peguei um período. Tipo, o período era quatro horas. Só que as minhas músicas que eu gravei, tipo, eu gastei 20 minutos. Solou três horas, tava cacetada. Aí eu peguei o violão e fui cantando modão ali. Coisas que eu lembrei. Tipo, só pra testar. E eu queria colocar uma segunda voz. Eu aproveitei aquele tempo e gravei. Cara, e o Teles, que era muito amigo meu, ele foi e copiou esse CD pra um amigo dele, que era caminhoneiro. Transportava petróleo da Petrobras pro resto do Brasil. Porque a Petrobras fica em Betinha ali. Então, e esse cara copiou pra um, copiou pro outro, copiou pro outro. E foi passando o tempo, cara. Foi passando o tempo. Aí um dia o Anderson, que hoje as pessoas chamam ele de alemão, né? Aí ele foi num, sei lá, parou num puteiro lá perto de Sete Lagos. Eu tava ficando muito lá em Pompéu, lá com ele. Pompéu é uma cidade próxima a Martinho Campos, Ponte Espaço. Uma cidade pequenininha, mas muito aconchegante, assim. E aí, ele voltando de lá um dia, fala pra mim, é, parou aí o puteiro, pô, tá tocando sua música pra caramba, assim. E é o cara, ele era um cara muito, ele bebia e falava muita besteira, e brincava muito. Me liga de sábado, de madrugada, falando que minha música tava estourada, tipo assim, porra, eu não tinha a mínima consciência que era aquilo. Ele tava nem aí, pra mim ele tava me gozando. E continuei dormindo. Ah, fui descansado. Quando foi na segunda-feira, chegou. Com um monte de CD, assim. Só que a capa era do Zezé. E a foto, a foto de capa era do Zezé. Não tinha Luciano, era Zezé puro, assim. Mas as músicas eram minhas. Aí, beleza. Pô, eu achei que aquilo era também um... Eu tô contando a história toda pra você. Vou resumindo um pouquinho, que a história é muito longa. Eu vou puxar. Tipo, é muito longa. E aí, eu fui lá no... Aí eu tava tocando lá com esses meninos, tocando como músico, com eles lá. Aí eu chego lá, tinha um cara me encarando lá no show. Um cara me olhando lá, me encarando. Aí eu falei, pô, esses caras... Me encarando pra caramba, assim. Na época eu andava armado, sabe? Aí eu falei assim, pô, será que esse cara tá... mal intencionado, alguma coisa assim? E aí eu... Falei, eu, hein? Aí acabou o show deles. Deu um intervalo, né? Aí o cara chegou pra mim e falou, você que é o Eduardo Costa? Eu falei, suco. Porque até aí... Eu já tinha adotado esse nome, Eduardo, porque tinha uma dupla, Eduardo e Cristiano. Então, todo mundo já tava... Todo mundo me conhecia como Eduardo. Seu nome é Edson, né? Meu nome é Edson. Edson Vander da Costa. Aí, cara, eu... Eu tô escutando o cara lá. Aí eu falei, suco. Ele falou, cara, eu queria que você fosse ali em casa, que eu queria te mostrar um negócio. Eu falei, não conhecia o cara. Aí entrei no carro, falei, vamos. Só que o cara não me falou nada. O cara estranho, assim. Aí fui parar na casa dele. Chegou lá, ele falou pra mim assim, aí eu com medo pra caramba. Tipo assim, não conhecia o cara. Tipo, lugar escurão. Fui entrando... Aí, cara, foi... Fui entrando num corredor assim, aí o cara abriu uma... Abriu uma porta, aí abriu outra porta, e abriu outra porta. E três portas. Aí, quando o cara abre, eu vou e... E entro. Cara, tinha umas máquinas. Mas era muita máquina, assim. Muita máquina. Cuspi no CD, velho. E já um tanto no chão. E tinha um cara trancado lá dentro. Aquelas torres lá. Mas era muito o CD. Você pensa em muito o CD. Era muito o CD. Aí ele falou assim, ó, tá vendo esse CD aqui? Esse CD é o CD que tá estourado aí. Na boca da moçada. Tá tocando pra caramba. Só que não é você. Aí, cara... Nós descobrimos que existia um pirateiro no... Aí ele falou assim, ó. Eu sou pirateiro, mas eu conheço o cara que é o maior de todos. E é esse cara que a gente entrega os iscas. Ele fabricava pra esse cara. Esse cara, tipo, terceirizava o negócio. Aí nós fomos encontrar o cara. Lá em Goiânia. Aparecido de Goiânia. Aí Aparecido, o maior ficava. É, Aparecido de Goiânia. E aí... Eu, puta que... Eu falei assim, gente, eu tô passando dificuldade. E, tipo, saber que a minha música... E tá aí, bicho, eu comecei a ver. Tinha música própria nesse disco? Tinha coração aberto. Que era que deu certo, né? Era ela que puxava. Era uma música minha que deu certo no disco. Não era nenhuma outra regravação que eu tinha feito. Era música minha que era... Aí... E aí eu... Aí começa. Só que a minha história com sucesso... Mas aí você vai lá e faz... E pede pro cara colocar a sua foto? Aí eu pedi pro cara... O cara pediu pra eu cantar. O cara não acreditou que eu era aquele cara. O cara pediu pra eu cantar. Ah, tá. Aí, tipo, eu cantei pro cara. Aí... Na rodoviária. Aí o cara falou assim... É... Você... Você... Ó, eu vou fazer com sua capa. Mas se não der certo... É... Eu vou... Eu vou voltar a fazer Zezé. E a... E a... E aí eu falei... Pô, mas é... Aí ele falou assim... Não, mas é... Assim... Queria era vender. É. E aí... Eu vou... Eu... Eu... Nesse negócio todo... Eu falei pra ele assim... Cara... É... Você vai me atrapalhar. Ele falou... Não, eu... Mas eu vou tentar aqui com você. Aí eu... Passei uma foto pra ele. Era uma foto antiga. E nesse CD... Se você pegar ele... Deve ter... Pra você ter uma ideia... Eu já comprei esse CD no Mercado Livre. Assim... Eu fui lá e comprei. Eu comprei ele. Porque eu não tinha. O piratinha. É. É... Você vai ver lá. Eduardo Costa, o menino de Goiás. Todo mundo achou que eu... Que eu tinha nascido em Goiás. Me sinto goiano de coração. Mas eu não... É... Era tipo isso. Eu tava... Voltei lá no negócio do Zezé. O que que aconteceu? Aí um dia, cara... Começaram... Inventaram uma treta. Entre eu e o Zezé. Mas a treta era nervosa. E aí... Todo mundo achou que o Zezé tava me processando... Por eu ter uma voz parecida com a dele. E tipo... E eu não queria falar nada... Pra não acabar o assunto. Entendi. Porque se eu falasse que não tinha... Então eu sempre arrumava um jeito de... De... Falar que não tinha, mas deixar no meu rosto estampado o que tinha. E aí eu usei disso. Tipo... Porque não tinha nada a ver com aquela voz. As pessoas confundiam. Eu não ia aí contra ninguém. Tipo... Eu... A minha voz não tinha que ver com a do Zezé. O trejeito meu... O Zezé é uma inspiração pra todos nós. Tipo... O Zezé... O Leandro Leonardo... O Chitãozinho Chororó. O Rick Renner... O João Paulo Daniel... O Rio Negro Solimões... O Trio Parada Duro... Isso é uma referência. Mas a referência maior que nós tínhamos nos anos 90 era... Leandro Leonardo... Chitãozinho Chororó... O Zezé... De Camargo Luciano. Então quando começaram a fazer essa fala... Eu come... Opa! Eu tô me sentindo... Eu tô importante. Porque se existe uma treta entre eu e o Zezé... Que era o principal artista da Muta Tretaneja... Eu fiquei feliz. Aí tipo... Mas não existia nada. Não! Os caras nem sabiam... O Zezé nem sabia que eu existia. Nem eu, cara. Tipo... Eu não... Eu não... Não conhecia o Zezé... Não... Não... Não sabia quem ele era. E ele não... Aí começou essa treta, meu irmão. E aí eu fomentei essa treta. Porque era uma forma de... De falarem de você. De falarem de mim. E tipo... De dar uma polêmica do caralho. Então tipo... Eu fomentei demais essa treta. Eu deixei essa treta rolar. E já teve... Pô... Pra deixar a treta rolar... Eu tive que até falar algumas coisas. Ah... O Zezé se fuder. Não tinha nada a ver. Não sabia quem ele era. Nem ele sabia que era eu. Eu acho. E... Então eu comei um jeito. Tipo... Ah... Deixa esse cara se fuder. Mas não tinha nada a ver. Tipo assim... Eu amava o cara. Era fã do cara. Alucinado pelo cara. Mas eu deixei a coisa acontecer. Você lembra quando vocês se conheceram? Como é que foi? Cara... Eu conheci o Zezé. Conhecer mesmo. Eu conheci ele. Quando nós gravamos uma música junto. No CD. Tem tudo a ver. Que tipo assim... Já tava estourado há muito tempo. Já tinha virado o Eduardo. Tipo... Já. Já tinha gravado o DVD. Já tava... E foi legal o contato? Legal pra caralho. Putz. O Zezé é um puta cara, né? Só que eu deixei isso tudo acontecer. Porque se eu parasse com a informação ali... Ia ficar... Tipo assim... Eu morri de medo de gravar com ele. E perder a magia. Ah, entendi. Acabar com a profissão. Tava maravilhoso pra mim. Tipo... Eu deixei a coisa acontecer. Então... O que que aconteceu? Eu falei... Pô... Eu não vou... Essa treta não pode morrer. Que ela fomenta pra caramba pra mim. E... Tchau. Obrigado.